Que fita louca, tava com a novinha, confundi a porra toda Fui valendo ouvido, chamei o nome de outra E pra minha moto rasgou toda minha roupa Mas se pá que não foi tensão, distração Fui moscão, mas se pá não interessa Se eu peço sempre ela, volto, volto pra minha vida Sentando sem press Se eu peço sempre ela, volto, volto pra minha vida Sentando sem press Quero pelhar pele que ela pede Boto com o dedo na boca, ele pede mais Hoje cê recebe o meu leite, moço rosa na minha rola Pra frente pra trás Quero pelhar pele que ela pede Pede, 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 pede Pede, 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 pede Pede, 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 pede Hoje cê recebe o meu leite, moço rosa na minha rola Pra frente pra trás Pois cê recebe o meu leite Moço rosa na minha rola, pra frente pra trás Pede! calleded! Pede! Pede, bota com o dedo na boca ele perde mais Pede, bota com o dedo na boca, ele pede mais Pois você recebe o meu leite, moço rosa na minha rola pra fingir pra trás Se eu percebi ela, volta pra minha vida, sentando sem preço Que eu não velho, a pele que ela pede, bota com o dedo na boca, ele pede mais Pede, 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 pede Pois você recebe o meu leite, moço rosa na minha rola pra fingir pra trás